Música Braçadas na água, do esporte que encurta distâncias. Os 50 metros da piscina olímpica parecem poucos para Valdir, Marco Aurélio e Patrícia. Eles tiveram excelentes resultados no último brasileiro de natação. Só Valdir conquistou 3 ouros, 1 prata e o recorde na classe S3. Hoje eu sou o homem nos 50 borboletas a ser abatido. Com isso eu estou treinando bastante para ver se eu dou outra quebra de recorde no próximo mês, agora de 14 a 17 de julho em São Paulo, na segunda etapa do Campeonato Brasileiro, indo pegar início novamente para a Monza. Patrícia mandou bem, voltou para casa com 2 ouros, 2 pratas e o gostinho de quero mais. Só de estar do lado da esfera lá e você saber que você tem capacidade de ir igualmente, já é uma satisfação enorme. Marco também fez bonito. O objetivo era conseguir o índice. Londres passou perto, mas nada de desistir. Para a Fora Olimpíada do Brasil, a gente está com esperança maior, porque tem um tempo maior para treinamento, né? Então, quem sabe, a gente está aí batalhando para isso. Para o técnico dessa turma, a disputa por uma vaga nos jogos que começam em agosto foi bastante acirrada. Mas estamos na melhor fase da natação capixaba. A gente ficou muito feliz com o resultado. Nossa equipe técnica ficou satisfeita porque conseguimos, com 4 atletas, 10 medalhas e ainda um recorde brasileiro. Então, isso ficou assim, na história do Paradespor do Espírito Santo. Mas nossas conquistas não param por aqui. Se nas piscinas é grande a expectativa de conquistar uma vaga em Londres, nas pistas de atletismo ela veio, com Daniel Mendes. Digamos que Daniel é o manda-chuva nos 200 e 400 metros rasos. É o recordista mundial. Está no topo do ranking. Vai para a terra da rainha cheio de confiança. O Brasil é ponta no atletismo do Paralímpico, para deputados virtuais, né? E a gente não espera outra coisa. Espero trabalhar forte para ir para o fórdio em todas as provas, porque eu vou fazer aí 4 provas lá, vou entrar por 100, 200, 400. A gente espera manter esse trabalho muito forte e alcançar aí essas medalhas que o Brasil precisa para ser elevada aí a sétima colocação, que é a meta do Paralímpico, que é se prestar a Olimpíada. Os companheiros de pista também estão ansiosos para representar o Espírito Santo lá fora. Os tempos foram feitos, as marcas foram boas dentro do esperado e agora é esperar a listagem que sai nessa semana mesmo. E aguardando com expectativa e ansiedade para isso. Eu não imagino, quando chegar lá, a linha de chegada, deve ser tudo de bom. Emoção, né? Muito, muita emoção. Mas, espera uma coisa, se não der em Londres agora, não tem problema não, em casa a gente conversa em 2016. Te garanto que em 2016 nós não estamos com mais preparados. Se nós achávamos que estávamos preparados para agora, lá nós estaremos de verdade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí